Essa letra, eu quero que você declare, essa declaração de amor, que essa canção, ela nos diz Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou, curou Ele me deu um destino, uma capa e um copo divino Ele me deu um são, cajado e pão Pois um anel em meu dedo me tirou um medo Ó, novas sandálias pra suportar o índio Pois um anel em meu dedo me tirou um medo Novas sandálias, disse, vai Levanta, diga E eu me despedi dos meus pais Eu queimei as carroças E eu afundei meus barcos no cais E eu me despedi dos meus pais Eu queimei as carroças E eu afundei meus barcos no cais Diga Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou, curou Ele me deu um destino, uma capa e um copo divino Ele me deu um são, cajado e pão Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o índio Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Ó, novas sandálias, disse, vai Diga E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais Eu quero ouvir sua igreja Eu quero ouvir sua igreja, vai E eu Suas vozes, vai Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças E eu Afundei meus barcos no cais Aí você faz essa pergunta assim pra ele Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Diga isso, pra onde? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde ir? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Se eu não tenho pra onde Só tenho Senhor, Deus Só tenho Senhor, Deus Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde iremos nós Se Ele, somente Ele tem palavras de cura Somente o Senhor tem palavras de salvação Somente a Sua palavra nos traz transformação Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde Mas eu quero te dizer que você está no caminho certo Ele te trouxe no lugar certo Na hora certa No momento certo Porque somente Ele tem a palavra de vida eterna Nós só encontramos isso em Deus Ele tem a resposta pra tudo aquilo que você precisa Ele tem a resposta pra tudo aquilo que você tem clamado Que você tem chorado A resposta está no Senhor A resposta está no Senhor